E aí, minha gente, vai estar difícil? O YouTube não quer entrar, ele não me deixa gravar, não sei o que está acontecendo. Vamos lá. Hello, 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 is there anybody there? Is there anybody there? Então, minha gente, não vou conseguir transmitir, então, não é possível. Oh, sim. Vamos lá. Hello, hello, estamos aqui diretamente. Da minha cozinha. Tentando entrar no YouTube também. Parece que agora vai entrar. Hello, people. How are you? How are you? Olha, transmitir no YouTube, agora está punk. Punk. Vamos lá. Ah, ainda está conectando o YouTube, vocês acreditam? Hi, Carlos. Alexander, how are you? Hello, Facebook. Hello, Instagram. Ainda não posso dar hello aqui para os meus amigos do YouTube. Porque o YouTube ainda não entrou. Não sei o que está acontecendo aqui. Coisa de louco, minha gente. Comece. Vamos lá. O YouTube está morto. Mortíssimo. Eu achava que o YouTube ia ser assim, né? Uh! Entrou, falou, conectou, falou. E não, não. Não é assim, né? Hoje, meus queridos, eu vou falar das palavras falciane. Aquelas que você olha e acha que é uma coisa, mas não tem nada a ver com aquilo. Essas palavras falciane é igual aquela sua amiga, né? Que você acha que é a sua amiga que está ali para aqueles momentos de maior necessidade. E a hora que você vê, ela te vira as costas. Ela te dá um tombo. Ela acaba com tudo. É, minha gente. A coisa é terrível. Então, né? O YouTube não quer entrar. Eu estou chocada. Bem chocada. Mas muito chocada. Cadê o software de streaming? Gente, o que ele quer que eu faça aqui? Vai saber. Coisa de louco. Não estou entendendo nada, né? Vamos aguardar aqueles instantes, né? Para os atrasios de plantão para variar. E aí, nós falaremos daquelas palavras falciane, que são um demônio na vida das pessoas que estão aprendendo a falar inglês, né? Não é só na vida das pessoas que estão aprendendo a falar inglês, mas também das pessoas que já têm uma certa experiência com o inglês. Mas as palavras falciane, elas são um cão. Um cão. Uma coisa de louco. Eita, gente. E o YouTube não quer entrar. Coisa de louco. Coisa de louco. É, minha gente. Parece que tudo mudou aqui no nosso querido YouTube. E aí, como eu sou uma profissional, né? Da transmissão. Só que não. Estou vendo aqui que provavelmente eu teria que fazer um download de uma coisa que eu não sei o que é. Mas a gente já vê agora, entendeu? É assim. Enquanto a gente aguarda, né? Thank you. Problems to download. Não, está aqui. Está fazendo o download. Então, vamos aguardar aqueles instantes, né, minha gente? Coisa de louco. Uma coisa absurda. Tudo se transforma a cada segundo aqui, né? No YouTube. E eu achando que ia ser o mais fácil. Não, minha gente. Não. O YouTube está me dando um tombo hoje. Uma coisa de louco. O YouTube está acabando com a minha transmissão. Vamos lá. Bom. Enquanto eu não consigo falar no YouTube. Vamos conversando aqui com vocês, meus caríssimos. Vocês já se depararam com alguma palavra, assim, quando vocês estavam em uma conversa com algum gringo? Ou lendo algum texto? E aí, vocês olhavam para a palavra e falavam, nossa, entendi tudo. Porque dentro do contexto fazia o maior sentido ser aquela palavra que você olhou, bateu o olho e falou, nossa, é isso. Você acha? Você já se deparou com uma situação dessa? Olha, gente. Eu tenho casos aqui que eu vou contar para vocês hoje de pessoas até experientes que tomaram tombo das falciane. É coisa feia. Coisa feia. Coisa feia. Então, assim, não se deixem iludir. As falciane são do caramba. As falciane, eu estou chamando de palavras falciane porque as pessoas geralmente costumam chamar de falsos cognatos ou falsos amigos, né? Em inglês, a gente chama de falsos amigos ou falsos cognatos, né? É bonito demais falar essa palavra, né? Ó, cognatos. Não vou nem falar o que parece. Melhor não, né? Então, essas palavras, elas são aquelas palavras que se parecem muito com palavras em português e que, na verdade, têm outro significado em inglês. Assim, eu sei que vocês sabem, né, que em inglês e em português a gente tem palavras que são escritas de forma igual e até faladas de uma forma bem parecida e que elas têm realmente o mesmo significado, né? E essas palavras em inglês, elas são chamadas de cognatas. As palavras cognatas, então, são aquelas que escrevem igual, falam igual ou quase igual, muito parecido, né, em português e têm o mesmo significado. Por exemplo, television. Television é televisão. Computer, computador. Então, assim, essas palavras, elas são escritas e muito parecido ou iguais em português e elas têm uma pronúncia muito semelhante ou quase a mesma coisa em inglês. E elas são chamadas, então, de palavras cognatas. Palavras cognatas são aquelas que são muito parecidas ou iguais, né? Vamos ver aqui se o YouTube já está respondendo, gente. Vamos ver, vamos ver. Eu tinha que baixar, supostamente, aqui um negócio de um novo dispositivo para transmissão dentro do YouTube. Que agora eles estão mudando a plataforma e está um regaço, né? Bom, então, eu estava falando aqui das palavras cognatas, que são aquelas que escrevem parecido ou igualzinho em português e que têm uma pronúncia muito parecida ou igual em português. Igual nunca é, né? Porque é outro idioma, né? Não adianta falar que, por exemplo, natural, você fala igual, né? Apesar de escrever igualzinho em português, natural, natural, não fala igual, né? É muito difícil falar exatamente igual. Mas as palavras cognatas são essas que se parecem. E elas têm um significado igual, né? Tipo, vamos ver aqui. Otimizar somente para gravação. Vamos lá. Vou avançando aqui. Conectar a conta do YouTube. Enquanto ele vai fazendo aí, vamos transmitir só aqui no nosso querido Instagram e no Facebook. Deixa o YouTube para lá. Vou fazer o quê, né? Só o Senhor Jesus sabe como vou depois disponibilizar esse vídeo para vocês. Esse que eu vou ter que dar um jeito aqui. Mas vamos lá. Continuando, então, aqui, né? Já cheguei, já falei dos cognatas, que são aquelas palavras que realmente se parecem, né? E aí, elas se parecem porque, assim, os idiomas, às vezes, eles vêm de uma mesma raiz, né? Do latim. Essas palavras, elas vêm de uma mesma raiz, que é o latim. Apesar do inglês ser o idioma anglo-saxônico, ele também tem algumas palavras importadas no latim. E, por isso, essas palavras são muito parecidas com as palavras em português, né? E aí, nós temos que entrar nas nossas amigas, as falcianes. Deixa eu me colocar aqui numa posição de Buda, que é como eu gosto de sentar, e falar das nossas queridas falcianes. Que são aquelas que você olha, você acha que sabe o que é, mas aí ela te dá um tombo. Ela não significa nada daquilo com que ela parece. É uma coisa linda, gente. É fantástico. E, em inglês, existem dois tipos de falcianes, de false friends. Que são os puros, né? O que é isso? Como assim? É, tem dois tipos. Os puros e os não puros, né? E os trouxas. São os trouxas e os magos, né? Não, são os puros e os eventuais, tá? Os puros são aquelas palavras que você olha pra ela e fala, eu já sei o que ela significa. E aí, ela não é aquilo, né? Que você acha que é. Por exemplo, a palavra college. College, em inglês, você olha e fala, já sei. É colégio. E college, em inglês, significa faculdade, né? Não é colégio. Outra, por exemplo, journal. Journals, fala, nossa, já sei. Lá lá, escrito journal. Hum, não é jornal. Journal, em inglês, significa um diário. Sabe assim, onde as pessoas escrevem todos os dias? Isso é um journal. E o nosso querido jornal é newspaper, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você olha lá, journal, você tá crente que aquilo é jornal, mas não é. A falciane acabou de te derrubar. É. Por exemplo, outra palavra aqui, argument. Argument, você fala, ah, isso aí é um argumento. Mas, na verdade, argument, em inglês, significa discussão. É. Não tem nada a ver com argumento. Né? É. Essas palavras são bem complicadas mesmo. Porque elas realmente se parecem muito com outras coisas em português. E daí, Fih, você vai azedar mesmo. Coisa de louca. Então, essas palavras que escrevem igual em português, mas têm um sentido completamente diferente, são aquelas que a gente chama de falsos cognatos puros, né? Elas são realmente aquelas que vão te derrubar. Já os eventuais, eles são um pouquinho mais complicados. Não é que mais complicado. Eles vão te dar um tombo do mesmo jeito, mas acontece que, assim, por exemplo, existem muitas palavras em inglês que são polissêmicas. O que? O que é uma palavra polissêmica? Ela tem vários significados, tá? E aí, como é que essa palavra, que tem vários significados, vai ser um falso cognato? Ela vai ser um falso cognato, porque entre toda a gama de significados que ela tem, uma dessas palavras vai ser o falso cognato. Vai ser diferente. Você vai olhar pra ela e vai falar, já sei, e não é, né? Você tem certeza que aquilo é aquilo em português, mas não é. E aí, assim, eu vou dar aqui alguns exemplos pra vocês, de algumas palavras, tá? Vou olhar aqui na minha colinha, tá? Não, não, né? Me perdoe, porque não dá pra lembrar tudo de cabeça, né? Então, a palavra stupid. Stupid em inglês significa burro. É, uma pessoa stupid, ela é uma pessoa burra, mas também pode ter o significado de estúpido. Mas se você quiser falar que uma pessoa é estúpida em inglês, do tipo assim, ah, ela é uma grossa, uma cavala, você tem que dizer que a pessoa é rude e não stupid. Stupid é só pra pessoas dotadas de pouca inteligência, digamos assim, né? Que lindinho, né? Então, assim, stupid não significa só estúpido. Ela tem uma gama variada de significados. Medicine. Medicine também. Ela pode significar remédio, mas também pode significar medicina. Então, entre a gama aí toda, né, da palavra medicine, uma delas é medicina. Mas nem sempre é assim, né? Então, espero que vocês tenham entendido, assim, como é que funciona. As palavras polissêmicas, elas têm vários significados e um deles é aquele que você olha e fala, ah, meu Deus. Ela até pode significar aquilo que ela parece, mas ela tem uma gama de outros significados. E aí, assim, as pessoas podem usar não só daquele jeito que você acha que é usada aquela palavra, né? Do tipo, você olha assim e fala, justice. Nossa, é justiça, né? É, não só justiça, mas também pode ser uma várias outras coisas. Magistrado, magistratura, igual a coisa. E aí, assim, você não fica focado só naquilo, né? Pelo amor de Deus. Porque essas palavras, elas podem ter mais de um significado, como várias coisas, como várias palavras em português e em inglês. São assim, polissêmicas. Eu acho bonito falar polissêmica, ó. Para as pessoas que não sabem o que é. Nossa, dá um ar que você é inteligente, né? Que você não é estúpido, né? Bom, continuando aqui, né? Fala assim, nossa, Carla, mas e aí, como é que eu vou fazer, né? Para saber dessas palavras, das falsiane, como que faz, né? Olha, meus queridos, o único conselho que eu posso dar para vocês é, confirma no dicionário. Porque, às vezes, não vai ser nada, nada do que você está pensando. E, assim, eu até, se tivesse entrado no YouTube, né? Eu ia colocar lá na descrição uma listona de falsos cognatos para vocês terem acesso. Mas, como o YouTube não quis entrar hoje, né? Tem que fazer todo um monte de ajustes lá, que eu não sabia o que tinha que fazer. Então, eu vou tentar disponibilizar isso de uma outra maneira para vocês, tá? Eu vou deixar em algum lugar, vou abrir, montar uma página, um site, alguma coisa para deixar lá para vocês. Uma lista de falsos cognatos. Porque, assim, ou você decora as palavras e o que elas significam, né? Ou, então, você vai ter que, toda vez, procurar no dicionário. E, assim, os falsos cognatos, minha gente, você vai ter que procurar mesmo. Não vai ter jeito. Então, assim, se você está lendo um texto, no texto é mais fácil, né? De identificar. Você olha para aquela palavra e ela é muito parecida em português, já pode levantar as orelhas. Desconfia dessa palavra. Desconfia, aliás, de todas as palavras que são muito parecidas em português. E, durante um tempo, eu aconselho que você busque no dicionário a definição dessa palavra, tá? Não saia achando que você já sabe, né? Tudo que... Não, né? Estou arrasando. Porque, às vezes, você está ali, cara a cara, com uma falsiane, né? E aí, ela vai te derrubar. Ela... Essas palavras falsas cognatas, elas causam muito prejuízo à comunicação de muitos de nós brasileiros que estamos tentando falar inglês. Aliás, eu vou contar uns causos agora para vocês, porque eu gosto de contar causos, né? Eu tenho uma amiga, ela se chama... Ela deixou... Não, não vou falar o nome dela. Só vou falar que ela é tradutora e intérprete. Ela morou em Nova York durante seis anos, tá? Ela trabalhava numa empresa de revisão de texto. A moça sabe pouco inglês, né? E aí, um dia... Eu não lembro exatamente como foi a história, mas eu sei que ela estava conversando com um professor lá de um curso que ela estava fazendo, por conta de uma especialidade que ela precisava ter lá na área de tradução, né? Para revisar os textos que ela fazia lá naquela empresa. E aí, ela estava conversando com um professor. E aí, o professor estava falando que ela estava sendo cynical. Cynical. Se vocês souberem como escreve... Vou tentar escrever aqui, ó. Os comentários para vocês. Vamos ver se eu não derrubo nada aqui, né? Vamos ver se eu consigo escrever cynical. Para vocês verem aqui. Cynical se escreve desse jeito. E aí, o professor estava dizendo que ela estava sendo cynical. Cynical, cynical. E ela estava ficando brava, porque sim, ela estava achando que o professor estava chamando ela de cínica, né? Olha aí como aparece a palavra. E acontece que cynical é uma dessas palavras polissêmicas que eu falei para vocês. E entre os significados de cynical está a palavra em português que é cética ou cético. Então, o professor estava usando essa palavra cynical neste sentido, né? Ele estava dizendo que ela estava sendo muito cética. Porque se ela não tivesse esse curso, ela achava que ela não ia ter condições de arrumar um bom emprego. E ele estava falando que ela estava sendo cynical. Ela estava sendo cética. Ele não achava que era bem assim. Veja bem. A moça morava lá em Nova York e trabalhava numa empresa de tradução fazendo isso o dia todo. E ela se emaranhou aí com essa falsiane que é cynical. É, minha gente. Até muitas pessoas que são muito experientes caem na pegadinha da falsiane. Então, tome muito cuidado, tá? Porque assim, não adianta você ser um aluno super avançado. De vez em quando você vai se deparar com uma palavra dessa, tá? Não precisa ficar assustado, não. Nem envergonhado, nem nada. Mas essas coisas acontecem mesmo, tá? Você pode algum dia encontrar alguém usando uma palavra que você acha que sabe, só que num outro significado, dentro de um outro contexto, né? Então, minha gente, tome cuidado com as falsianas. E esses dias, um aluno meu, a gente estava conversando na aula dele. E a semana passada, ele não pôde fazer aula. Ele trabalha numa empresa multinacional. E os chefes deles, dele, estavam aqui, né? E aí, ele teve que cancelar a aula. Porque ele falou assim, teacher, eu vou jantar com os meus bosses. Eles estão aqui, então não vai dar pra fazer aula. Mas, muito provavelmente, eu vou treinar bastante meu inglês hoje. Vou falar muito inglês lá com os chefes gringos. Então, beleza. Falei, não, tranquilo. Vai na boa, vai na paz. Treina bastante seu inglês. E aí, essa semana, na aula dele, ele foi perguntar. E aí, como é que foi lá, né? O seu jantar, o seu dinner com os seus bosses. Ele falou, teacher, foi muito legal, foi muito interessante. Nossa, a gente falou bastante mesmo. A gente tentou conversar um monte com os chefes lá. E teve uma hora, teacher, que aconteceu uma coisa que ficou meio estranha. Eu falei, o que que foi? Então, a gente estava lá conversando. E aí, eu falei assim, ah, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Principal. Gente, principal. Escreve assim, ó. Igualzinho em português, tá? Ó, principal. Vamos ver se eu consigo escrever aqui sem mandar ninguém embora daqui, tá? Principal. Olha só. Ele falou essa palavra aí pro chefe dele. Principal. Achando que estava falando principal. E ele falou assim, nossa, teacher, a hora que eu falei principal, ele olhou pra mim e fez uma cara estranha do tipo, quê? O que que você tá falando? Porque ele não entendeu o que que aquele principal tava fazendo ali naquela conversa, porque não tinha nada a ver com o que ele tava falando. Eu falei assim, você sabe o que que significa principal? Ele, não. Eu falei, então, principal é diretor de escola. Ele, ah, teacher, é por isso que ele não entendeu nada. Eu tava tentando falar principal de inglês, tipo, principalmente. Eu falei, então, isso em inglês é main. M-A, ó lá, vamos lá escrever de novo. É assim, ó. Main. Main é principal. Era isso que ele tava tentando falar. E ele falou principal. Achando que estava arrasando no inglês. Tá vendo? Principal é uma palavra falsa cognato também. Ela não significa o que ela parece. Aliás, é iguarzinha no português, né? Mas não significa principal. Significa diretor de escola. Então, veja bem a confusão. O gringo realmente não entendeu o que ele tava falando. E eles continuaram a conversa em outra direção. Porque não fez o menor sentido. Ele queria dizer principal e falar diretor de escola, né? O gringo ficou doido da cachola. Coitado. Deve pensar que os brasileiros são tudo doidos. Nem nós somos tudo doidos mesmo. Fazer o quê? Né? Ó, é o seguinte. Eu separei aqui umas dicas, né? Pra vocês, quando se depararem com esses falsos cognatos, vocês ficarem mais espertinhos. E não se deixar levar pela emoção do momento, né? E desconfiar. Então, a primeira dica é essa realmente. Desconfie de todas as palavras que são muito parecidas com o português. Se a palavra é parecidíssima, olha pra ela e fala Tô te sacando, falciante. Tô sabendo o que você tá fazendo. E checa essa palavra no dicionário. Porque, com certeza, ela não vai ser aquilo que ela aparenta. Tá? E assim, uma outra coisa que você pode fazer é tentar decorar algumas dessas palavras. Algumas que você usa mais aí no seu trabalho, nos seus estudos. Dependendo do que você faz, tenta decorar essas palavras que você usa mais Pra não se deixar levar, né? Pela emoção do momento ali, do tô arrasando no inglês e falar Principal, né? E querendo dizer principal. Não é uma crítica ao meu aluno, que, né? Coitado. Todo mundo se pega com isso algum dia, né? Como eu disse, a minha amiga também lá, que morava em Nova York E trabalhava numa empresa americana Também um dia se embananou lá no significado de uma das palavras, né? Isso acontece com todo mundo. Não interessa se você é iniciante, se você é avançado Ou se você é americano, né? Você um dia vai se deparar com uma falsa cognata Uma palavra falsiane que vai te derrubar Vai dar show na sua cara. Beleza? Então, tenta fazer isso, tá? Decora algumas pra você usar as que você mais vê aí no seu trabalho Ou nos seus estudos E desconfie de todas as palavras que são muito parecidas Elas não são boa coisa não, gente Pode desconfiar, tá? Bom, eu tenho uma lista aqui Quer ver? De umas sete páginas de falsos cognatos Mas eu não vou falar ali inteira pra vocês, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos De falsos cognatos Que a gente vê bastante, tá? E aí Vou tentar disponibilizar essa lista de Sete páginas Em algum lugar pra vocês Pra que vocês tenham essas palavras Pelo menos essas aqui Que eu separei pra vocês, tá? Porque, olha, dá trabalho, viu? Saber essas palavras todas dá trabalho E assim É só estudando E só checando o significado mesmo Que você vai aprender A identificar essas palavras E dar conta delas Porque elas são umas demônias, tá? Muito demônias Vamos lá Então, a palavra actual Será que eu consigo ficar escrevendo? Actual 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 Significa real ou verdadeiro Né? Não é atual Se você quiser falar atual em inglês Você tem que dizer Current Current Assim, ó Current Né? Então Então Atual Não é actual Ela é current É uma coisa bizarra Eu vou fazer o que, gente? E uma que a gente Olha assim E fala Nossa Essa aqui eu já sei É o atualmente É o actually Actually Que é a derivada, né? Do actual Actually Olha lá Que limpinha Você fala É atualmente Certeza que ela é Atualmente Actually Nossa, será que eu escrevi certo? Eu escrevi Actually Não significa atualmente Actually significa Na verdade Realmente O fato é que E se você quiser dizer Atualmente em inglês Você tem que dizer Nowadays Nowadays Ixi Não parou de escrever Aqui, rapaz Nowadays 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 Não é nove Nowadays Ixi Saiu errado, gente Aqui, ó Now Nowadays Agora tá certo Essa é pegadinha na certa O actually É batata De você encontrar Em vários textos Em muitos lugares E achar que é atualmente Mas não é atualmente Tá? Vamos lá Descer aqui pela lista Application Application Significa Inscrição Não vou ficar escrevendo Tá, gente? Porque vai demorar muito E aí não vai rolar Tá? Então vou só falar pra vocês Né? E vou dar os exemplos E como falo em inglês também Application Significa inscrição Registro Ou uso Em inglês Se você quiser dizer Aplicação Do tipo financeira Né? Você tem que dizer Investment Investment Argument Que eu já falei pra vocês O actually ali em cima Argument Significa Discussão Bate-boca Sabe? Aquelas discussões Acaloradas Então isso é Argument Agora se você quiser dizer Argumento Em inglês Você pode dizer Reasoning Ou então Point Tá? Assault Assault Você olha e fala assim Nossa, tenho certeza que é assalto Mas não é Assault Significa Agressão É Agressão Pode ser física Verbal Sexual Tudo Todo tipo de agressão É assalto Se você quiser dizer Assalto em inglês Você tem que dizer Rubbery Ou Burglary Se entrarem na sua casa E assaltarem É burglary O verbo Vamos ver aqui Não, o verbo não Vamos usar uma outra palavra Balcony Balcony Você olha e fala Tenho certeza que é balcão Ah, mas não é moleque É Counter Counter é balcão Em inglês Balcony Significa sacada Então Balcony Sacada Em inglês E se você quiser dizer Balcão é Counter Counter Beleza? Então vamos lá Beef Nossa, você olha e fala Ah, eu quero um beef Um beef Um beef Significa carne de boi Carne de vata Tá? Se você quiser um beef Beef desses, né? Beef mesmo Que a gente come aqui no Brasil Você tem que dizer Steak Steak Tá? Continuando aqui Cafeteria Então assim Ah, é cafeteria, né? Onde a gente senta lá Toma um café Nada disso Cafeteria Em inglês É Um refeitório Ou Um refeitório Nossa senhora Ou Um café, né? Sabe aquele que você quer sentar Vai tomar um café? Então é uma cafeteria Também É um refeitório Tipo da escola Lá no seu trabalho Você tem um refeitório Então isso é uma cafeteria Se você quiser dizer Cafeteria Você tem que dizer Coffee shop Ou então snack bar Snack bar Ai que bonito Que bonito Que lindo Vamos descendo aqui, né? Para os Ah, college College Em inglês Como eu já disse Já disse? Não sei College Acho que eu já disse College significa faculdade E não é colégio Se você quiser dizer colégio Escola Assim regular Ou seja Aquele que a gente chama de Ensino médio Hoje, né? É high school Então College É faculdade E O nosso ensino médio É high school O nosso colégio, né? High school Descendo aqui Vamos ver Costume Ah, é costume Escreve igualzinho Costume Costume em inglês Não é costume Costume em inglês É fantasia De roupa Sabe aquela que você põe Para ir na festa do Halloween Ou na festa fantasia Então isso é um costume Ah, mas como é que eu falo Costume em inglês? Você fala custom Ou então Habit Custom Ou Habit Tá? Então vamos lá Ah, e uma outra Que os alunos confundem bastante É o tal do curse Curse em inglês Não é curso Escreve muito igual, né? Muito parecido É curse Curse Mas curse Não significa curso Significa Maldição É, eu sei, gente Eu sei que vocês adorariam dizer Que vocês estão fazendo Um English curse Porque é uma maldição De inglês mesmo, né? Na vida de algumas pessoas Mas sinto muito lhe dizer Que você faz um English Course Então curso em inglês É course Course Não é curse Curse é maldição Então não amaldiçou Em inglês Tá? Eu sei que às vezes Dá um nó do tipo Que essas palavras Halciane aí Mas não amaldiçoe O inglês Por favor, né? Grimes e fortes Vamos pra mais Um exemplinho aqui Vamos dar um Page down, né? Pra dar um pulão Vamos lá Para o Discuss Discuss Fala Nossa, mas é discutir Tenho certeza Não Discuss Em inglês Não é discutir Discuss Em inglês É uma troca de ideias Um debate Uma troca de ideias Não é discussão Sabe aquelas acaloradas? Discussão em inglês É argue Discutir É argue Argue Beleza? Então Discuss É debater Trocar ideia E argue É brigar Discutir Tá bom? Não se esqueça disso Vamos aqui Dar um outro Page down Aqui Fridge Olha só Fridge 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 Em inglês Você olha E fala É frigideira Tenho certeza É frigideira Onde você é frigideira Não é Fridge Significa Refrigerador Geladeira E Como é que eu falo Frigideira então Inferno? Você pode falar só Pan Pan Ou então Frying pan Beleza? Falar Nossa, que difícil Não é difícil não Mas não pode falar Fridge Outra que Dá uma dor no coração Que você olha E você tem certeza Que aquilo é Fabric Fabric Você olha e fala É fábrica É claro que isso é fábrica Não é fábrica Gente Não é fábrica Fábrica Não é Vou dizer pra vocês o que é Isso é Tecido Fabric Isso aqui É fabric Aqui na mesa Fabric Isso é tecido Em inglês Fabric Ah, mas como é que fala Fábrica então Fábrica Você fala Factory Factory Ou então Plant Mas plant Não é planta Ai não Também pode ser Uma Fábrica Mas é um pouco Falso cognato Dentro do falso cognato É Tá profundo Isso aqui hoje Tá profundo Vamos lá Dar um page down Aqui pra gente ver Olha lá Grip Já sei Eu tô com grip Né Não Você não está com grip Em inglês Grip Em inglês Significa Agarrar firme Tem uma pegada Assim É Grip Significa isso E como é que fala gripe Gripe Em inglês Pode ser Cold Esfriado The flu Ou influenza Que é o nome da doença Olha que lindo Né Coisa de louco Então não é gripe Tá É Flu Cold Ou influenza Vamos lá Dar mais um Injury Injury Você fala É uma injúria Tenho certeza Mas não é Injury Injury significa Ferimento Ou lesão Injúria Em inglês Você fala Insult Insult Né Que parece com insulto Também É de novo Um falso cognato É um falso cognato Minha nossa senhora Coisa de louco Vamos lá Para baixo Aqui Vamos ver o que a gente tem Lunch Lunch Você olha E tem certeza Que é Lunch Sabe aquele lanchão Gostoso Assim Hum Delícia Então Lunch Não é Lunch Não Não Lunch Significa Almoço Em inglês Então quando você vai almoçar Você vai Eat lunch Ou have lunch Tanto faz Mas você não Tem Um lanche Tá Você não come um lanche Não Você vai almoçar E como é que fala Lanche em inglês Carla Pelo amor de Deus Aquele lanche Que a gente quer fazer Você fala Snack Snack Beleza Nada de confundir Com snake também Snake em inglês É cobra Pelo amor de Deus Faz a pronúncia certa Snack Snack Senão você vai querer Comer uma cobra Um snake Não Né Por favor É snack Então o lanche É snack E lunch É almoço Uma vez Uma ex-aluna minha De muito Muito tempo atrás Em sua primeira viagem Aos Estados Unidos Com sua filha amada Idolatrada Chegou num restaurante Ah, snake Chegou num restaurante E disse Menu 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 Né A comunicação Já começou Jóia Menu Menu Olhou o menu Viu lá Lunch Falou Que era um desses Pediu um pra ela Um pra filha dela Fih O que veio de comida na mesa Ela falou Gente, mas eu só pedi um sanduíche Eu queria um lanche Só Então Porque ela não sabia Que Lunch Esse ela me contou O caso de Antes dela começar a fazer aula Ela tinha viajado Para os Estados Unidos E depois ela percebeu Que ela precisava de aula De inglês Porque ela teve que comer Um almoço inteiro Ela e a filha dela Dois Porque ela pediu Two Daquele Lunch Que ela estava apontando Lunch Dois desse Aí ela teve que comer Um Um monte De coisa Né Então tomem cuidado Lunch Não é Lunch É almoço E assim É um almoço completo Tá Pedir o lanche inteiro Lá no restaurante Vai ter que comer Tudo Então vamos lá Olha para as meninas Que estão aqui Né De plantão Nós temos aqui A nossa querida Mascara Mascara Não é máscara Fala Hum Como assim Escreve igualzinho É Mascara É aquilo que você Passa no olho Assim ó É rímel Tá Então em inglês Você fala Mascara Para passar Aqui o rímel Chama Mascara E máscara em inglês Você já deve ter assistido O filme do Jim Carrey O máscara E é The mask Mask Em inglês é Mascara E Mascara É Rímel Para os olhos Para os seus sonhos Né Que belezinha Então toma cuidado Tá Uma palavra também Que todo mundo Fica meio assim É Motel Motel Então Carla É Motel Motel Não significa Isso que está aí Na sua mente Suja Não Motel Em inglês Não é motel São aquelas Instalações de beira de estrada Né Aquelas Pousadinhas 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 Aqueles hotéis Hoteizinhos Chinfrim Tem sempre Chinfrim Que ficam na beira da rodovia Que as pessoas Passam a noite Estão lá viajando Com seus carros Por aquelas Highways Imensas Infinitas Lá nos Estados Unidos E aí tem que parar Para descansar a noite Eles param ali Naqueles Motel 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 Em inglês Então Não é motel São aquelas São aquelas Hotéisinhos De beira de estrada Ah mas Então como é que Fala motel Em inglês Você sabe Falar motel Em inglês Eles não tem uma palavra Específica Para motel Né Mas eles Chamam de Love motel Ou então de Hot pillow joint Ah Hot pillow Um travesseiro quente Um hot pillow joint Então se você ouvir Isso em algum lugar Isso é Motel Em inglês E não é motel Escrito igualzinho Em português Porque essa é uma palavra Calciane Ela já te deu um tom Você não vai achando Que você vai fazer coisa Né Lá nos motéis Em inglês Por favor Me faz passar essa vergonha Vamos usar aqui Mais um page down Aqui Para ver o que a gente Tem oration Oration Você tem certeza Que é oração Né Oration Vou fazer uma oration Para você E aí você acaba Citeration Né Porque oration Significa Um discurso Um discurso formal E se eu quiser E se eu quiser fazer uma oração Para você O que eu faço Você faz uma prayer Prayer Do tipo a Madonna Just like a prayer No doors can't take me there Just like Amused to me You are a mystery Just like Chega né Like a prayer Né Então faz uma prayer Para quem você quiser E não faz uma oration Porque senão você vai fazer um discurso E a pessoa vai Desanimation Não Brincadeira É Pelo amor de Deus A pessoa vai desanimar Então Vamos a mais uma aqui Parents Parents Para quem não sabe Não é parente Porque parente É os dentes Parents Em inglês Significa Pais Ou seja Seu pai e sua mãe São seus pais Isso é Parents Em inglês Tá Não é parentes Mas como é que fala Aquelas pessoas amadas Da nossa família Que a gente Gosta tanto Do teacher Aqueles lá Chamam relatives Eu falo gente Que inglês é uma língua Tão esperta Tão lógica Que os seus parentes Olha São relatives Eles são relativos Você considera Ou não Inglês é uma beleza Você pode não considerar Os seus relatives Porque eles são relatives Eles são relativos Parente É relative Agora Parents É pai e mãe Esse se considera Tá Não vai ter jeito Pork Pork Porco É claro que é porco É não Só que não Pork Significa Carne de porco Não dá pra você Falar assim Nossa Que porco Que bonitinho E o bichinho Tá ali Você tá falando Que é carne de porco Aquilo ali O bichinho tá vivo Ainda não chama pork O bichinho vivo Chama pig Pig Né Pig É o que tá ali Andandinho Bonitinho Ali no chiqueirinho Tá E pork É carne de porco Então não confunda Essas duas palavras Pork e pig Mais uma aqui Vamos lá Prejudice Prejudice em inglês Significa preconceito Prejudice E como é que eu falo prejuízo Então já que essa palavra Parece tanto Prejudice Prejuízo Eu já achava que era prejuízo Mas não é O prejuízo foi seu nesse caso Você que entrou Pela culatra aí Da palavra falciane Prejudice Então é preconceito E prejuízo é Damage Ou loss Damage Ou loss Beleza? Não confunda mais Por favor Aí tem aqui O nosso querido Pretend Que é o clássico Dos clássicos Das falsos Dos falsos cognatos Das palavras falciane Né Porque todo mundo acha Que pretend É pretender Daí chega assim Falando I pretend To go To the beach Assim Quê? Porque pretend Significa fingir Então Eu finjo Que eu vou Para a praia Tem muita gente Que faz isso Por aí Põe um negócio Farsa ali atrás Tipo as faladas Falciane Um cenário Farsiane Que fala Que está na praia Então Eu finjo Que estou na praia I pretend To go To the beach Eu finjo Que eu vou Para a praia Que coisa Gente Se você quiser Falar Pretender Em inglês Não confunda mais Porque é Intend Intend Agora no carnival I intend To go To the beach Então Eu pretendo Ir à praia É Intend I intend To go To the beach Beleza? Não é pretend Não faça isso Porque pretend É a caracterização Da falsiane Né A encarnação Do demo É essa palavra Porque você tem certeza Que é pretend Que é pretender E ela é Nada disso Pretend É fingir Beleza? Então Não saia por aí Mais fingindo as coisas Só intend Intend Beleza? Então vamos lá Para mais um Scroll down Aqui Vamos lá Reclaim Reclaim Você tem certeza Que é reclamar Né? Eu vou te falar Que não é Reclaim Reclaim Significa Recuperar Né? Tanto é Que lá naquela área De bagagens Lá do aeroporto Você pega de claim Tirado o reclaim Né? Você vai lá Recuperar A sua bagagem Claim Ou reclaim Então Claim Reclaim É recuperar Mas como é que eu falo Reclamar em inglês Então se não é reclaim Você vai dizer Complain Complain Em inglês É reclamar E quando você vai fazer Uma reclamação Você faz uma Complaint Complaint Beleza? Nós estamos acabando aqui Eu juro, tá? Para vocês Porque, né? Ninguém precisa ficar aqui A noite inteira Escutando as palavras Falciane Vou dar só mais algumas aqui Sensible Sensible significa Razoável Ou sensato E sensível Que a palavra com a cola Se parece em português Você diz Sensitive Em inglês Ou sensitive Sensitive Nas desodorantes Tem escrito assim For sensitive skin Então é pele sensível Sensitive skin Então Sensível E o sensible Que parece sensível É razoável Ou sensato Uma pessoa o quê? Cabeça Vamos dar mais um Page down aqui Estamos acabando Estamos aqui Stranger Stranger Você fala É estrangeiro Eu sabia Stranger Significa desconhecido E estrangeiro Em inglês Você fala Foreigner Então Stranger É desconhecido E não é Estrangeiro E estrangeiro É Foreigner Uma banda dos anos 80 Chamava Foreigner Mas vocês não precisam saber Dessa informação Tá? Vocês não precisam mesmo Então vamos lá O stupid De novo Que eu já falei Stupid Significa burro Então se você está Chamando uma pessoa De stupid Ela é Dotada De pouca Inteligência Tá? Uma pessoa Stupid Em inglês Ah, mas como é que eu falo estúpido? Você diz Impolite Ou rude Impolite Ou rude Vamos, estamos acabando Vamos ver aqui Trainer Trainer Você fala É treinador Trainer Trainer em inglês É só Preparador físico Porque o treinador É o coach Tá muito na moda Hoje em dia Tem muita gente que é coach Né? Ele é o treinador Mas no futebol Aquele cara lá Que treina no time Chama coach No basquete No vôlei Todos os esportes O cara que treina no time Ele chama coach Treinador E não é trainer Tá bom? Pelo amor de Deus Vou fazer A última Vegetables Vegetables Você fala É vegetais Sim Vegetais Até pode ser Pode ser uma daquelas Polissêmicas Mas ela significa Verduras Ou legumes Verduras Ou legumes É Vegetable Vegetable E vegetais Como é que fala então? Vegetais De uma maneira geral Significa Você fala Plant Plants Olha que lindo Plants É vegetais Tá? Vegetais De uma maneira geral Se você quiser dizer Verduras E legumes Você pode usar A palavra Vegetable 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 É feio né? É horrível de falar Beleza? Eu espero então Que vocês tenham aqui Aproveitado né? Toda essa gama De falcianes Que eu apresentei pra vocês Como o YouTube Não quis entrar Hoje eu vou dar um jeito De disponibilizar Esta lista Para vocês Porque é uma lista imensa Que eu selecionei Que peguei de vários lugares Na internet Tem algumas Umas apresentam umas coisas Outras entre as outras Outras as mesmas E aí eu tentei fazer Um apanhadão aqui Para conseguir Colocar O máximo possível Tá? Então O que vocês fazem Para reconhecer as falcianes? Todas as palavras Que forem muito parecidas Em inglês Em português Desconfia dela Vai procurar no dicionário Porque ela pode ter Um significado Completamente Diferente Do que você acha Do que estava Ali na sua cacholinha Do tipo Já sei o que significa E não é Lembra do caso Da minha amiga Que achava Que cynical Era cínica E o cara Estava falando Que ela estava Sendo cética E do meu aluno Que falou Principal Querendo dizer Principal Que ele devia ter dito Men Tá? Por favor Tomem cuidado Porque Todo mundo um dia Vai se engalfinhar Com uma falciane Beleza? Então depois Eu vou disponibilizar Para vocês a lista E eu espero Vocês Na próxima quinta Ou amanhã de manhã No meu Ah não Daqui a pouco Eu vou fazer um drop De aqui que eu não fiz um evening drops ainda Então eu vejo vocês daqui a pouquinho No evening drops E amanhã No morning drops E semana que vem Na live de quinta Falou? Um abraço Muito obrigada Pela companhia de vocês aqui Um abraço Estou indo Ó o dedo Desligando Tchau